Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Anamélia. O nosso tema, reforma política, que como até mesmo o presidente da casa já avisou, essa é uma pauta que está no horizonte do Senado Federal. Depois do primeiro turno, a casa pretende se reunir e aí sim, uma reflexão, votação, projetos, proposições vão ser apresentados na primeira semana de outubro. E para falar sobre o tema, a gente conversa agora com a senadora Anamélia. Muito grata pela sua presença aqui, senadora. Quando a gente ouve aqui no argumento os parlamentares sobre reforma política, um item que parece que é a consciência. Há que se ter algum tipo de cláusula de barreira, que se reduz a atuação de muitos partidos dentro do legislativo. É isso? Não que eles deixem de poder serem formados ou mesmo desistir, mas a atuação no legislativo, ela teria que ser mais cuidadosa, não é isso? Esse é o ponto, Tânia. Essa é a chave. Quando você discute governabilidade, a gente percebe que a governabilidade no Brasil é negociada na Câmara dos Deputados, onde há uma representação de 29 partidos políticos. Um pouco menos, mas não importa. Entre 110 países, o Brasil é o que tem numa Câmara dos Deputados, ou seja, na representação popular, esse tamanho de representação política partidária. É ingovernável o país desse jeito. Eu lembro bem, era a repórter que fomos aos Estados Unidos, o governo era o Clinton, e aqui era Fernando Henrique Cardoso, em que ele reclamava que ele tinha uma minoria muito organizada, e o Fernando Henrique Cardoso impediu de governar, porque era muito organizada, a minoria, a oposição. E o Fernando Henrique Cardoso disse assim, e o meu problema é outro, é que eu tenho uma maioria desorganizada. Olha só que preciosa... E isso valia para a Dilma, que é ex-presidente, e vale para o Temer, o atual presidente. E valerá para o outro presidente, se a situação não for mexida, se não for mudada. Eu penso que essa PEC, que foi feita pelos senadores Ricardo Ferraço e Aécio Neves, ela é fundamental. Por quê? Porque ela não proíbe formação de partido. Qualquer um, nós duas, mais aqui os nossos operadores, o Câmara, aí mais o meu assessor de imprensa, podemos nos juntar, mais uma meia dúzia de amigos e fazer um partido político. Podemos, não tem nenhum problema. Para defender nossas ideias, nossas redes sociais e tal. E isso significa dizer, é democrático. Agora, nós não poderemos, nós não poderemos ter acesso ao fundo partidário, muito dinheiro, e também ao horário de televisão, que dá muita visibilidade. Esses dois temas, juntos, fazem, digamos, uma bomba, um dinamite. Por quê? Porque hoje fazer partido político é um grande negócio. E você tendo partido político, você tem o dinheiro e você também tem o horário político. E esse horário político você vende para outro partido maior que queira fazer uma coligação. Então, nós temos que mexer urgentemente nesse sistema. Não há outro jeito. A distorção da prática da política começa nesse lugar? Começa exatamente nesse ponto. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma cláusula de barreira. Ia falar sobre isso com a senhora. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, e aí entendi um pouco melhor, ele considerou inconstitucional porque essa mudança foi feita por projeto de lei e não por emenda constitucional. Ou seja, não é pelo mérito da cláusula. Não, não é pelo mérito da causa. E hoje há um entendimento, eu tenho a convicção, entre os ministros da Suprema Corte no sentido da necessidade em relação a ter essas condicionantes. Não são barreiras, são condições para. Assim como você, para entrar na universidade, você precisa fazer o vestibular. Se você, para exercer a medicina, tem que fazer o revalida. Se você, para exercer a advocacia, tem que fazer o exame da OAB. Não são barreiras, são condicionamentos, são condições, condicionantes. E é isso que a gente precisa fazer. Parar de falar em barreiras. Nós precisamos falar das condições para você fazer um partido político, para evitar essa negociata que tem hoje de partido estar sendo formado. Teve um partido que eu lembrei, Partido da Mulher, que era essa deprecida por um homem, Partido da Mulher. E ele começou assim, num dia tinha 50 ou 60 deputados, no outro dia já não tinha mais. Então, pô, estão fazendo partido como quem troca de camisa. Não é isso, gente. Então tem que dar um pouco de consistência mínima, consistência mínima, programática, ideológica, os partidos políticos, para que a gente tenha uma democracia mais estável, porque isso dá muitos altos e baixos. A crise decorre também dessa fragilidade. É a hora que o país precisa votar o PLN 8, que trata de recursos para manter o sistema FIES, que são o financiamento estudantil para 2 milhões de estudantes. O Congresso precisa votar isso, porque é um PLN, um projeto do Congresso que tem autorizado. Não foi votado, porque entrou, no meio do caminho, entrou uma coisa absolutamente fora de propósito, que foi aquela anistia para o Caixa 2. Anistia do Caixa 2. Então, aí perturbou todo o ambiente, atrapalhou, e nós ficamos sem votar uma coisa urgente, que é as universidades comunitárias. São 2 milhões de estudantes. Só no meu Rio Grande do Sul, são entre 45 a 50 mil jovens universitários. Muita gente afetada. É afetada. Então, você vê, são essas coisas que acabam complicando o nosso processo de decisão também no Congresso Nacional. Ou seja, estabelecida algum tipo de cláusula condicionante, nem de barreira, vamos então dar outra perspectiva para isso? Condições para, condições para. A intenção já é criar um ambiente mais favorável para as eleições de 2018. Quem assumir a presidência tenha mais condição de articular por ideias e não por pessoas. Porque hoje a política está muito personalizada em função disso também. Claro. Essas condicionantes vão estabelecer, por essa PEC, 2% dos votos válidos na eleição, representativos de pelo menos 14 estados. Não diz se é São Paulo ou Sergipe. 14 estados. E nesses estados, a proporção dos votos válidos tem que ser igual, 2%. Então, e também ele prevê uma outra figura interessante, que é a figura da confederação ou da federação de partidos. Federação de partidos. Que junta, digamos, pequenos partidos da esquerda, né? Que eles não conseguem. O PCdoB não consegue ter 2% do Brasil inteiro para majoritário. Então, o PCdoB pode se juntar ao PSOL, que também é pequeno, ou outro partido da rede, que eventualmente agora, conforme vai ser, é juntar partidos menores do mesmo campo ideológico e fazer a federação de partidos. Aí, na verdade, um representa aquele grupo, um bloco de partidos. Aí fica diferente. Mas aí é o que a senhora está falando, vai ter um alinhamento ideológico. Um alinhamento ideológico, evidentemente. Não é parecido com as coligações que a gente vê hoje, né? Não, isso não é nem coligação, isso é uma contradição. É. Coligação também é tema que vai ser... Eu acho que sim, porque aí você... As coligações permitem também essa misturança... Uma confusão, né? Essa misturança aí de juntar cobra com jacaré. É. E aí também fragiliza, né? Você está mais... Dar empoderamento aos partidos políticos, empoderamento aos partidos políticos, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, tenho o meu partido, o Partido Progressista. É um partido muito sólido lá, tem mais de 140 prefeituras, né? Então, é um partido forte, tem mais de 1.500 vereadores, tem sete deputados estaduais, tem seis deputados federais, tem uma senadora. É consistência, né? É um partido que tem consistência lá e tal. E nós estamos... Porque o município, a realidade municipal, ela difere do debate nacional. Então, veja assim, parece contradição, mas tem municípios no Rio Grande do Sul que nós estamos juntos com o PT, o Partido dos Trabalhadores. E tem municípios que o PT está junto com o PSDB, no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. O localismo, ele é muito mais forte. E acho que não é mesmo que possa aparecer, mas o que a pessoa que vota numa coligação dessas, numa aliança dessas, ela vota olhando as pessoas, o que as pessoas fizeram. E é esse o empenho da reforma política, aprimorar a representatividade. Deixar a sociedade se identificada, um pouco mais identificada com a classe política. Senadora, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Thay. Muito obrigada. E também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Eu só queria uma coisinha bem rapidinha. Vamos falar com a senadora. Acho que é muito importante também a gente ter coincidência de eleições. No mesmo dia fazer eleição municipal, eleição para o governo do Estado e eleição para o presidente da República. Cinco anos de mandato para todo mundo e sem reeleição. Com isso, não dá para aguentar mais. É um preço, é um custo muito grave você ter a cada dois anos uma eleição. Isso é caro. Isso paralisa o Brasil e isso cansa também os eleitores. E isso também desatrela as políticas públicas, né? Evidentemente. Porque aí você começa a ter um compromisso da qualidade do que é o norte da política pública. Você me ajudou a completar o raciocínio. Senador, essa é uma proposta do senador Roberto Muniz que também vai estar em pauta, não é? Eu sou defensor, assinei já a PEC dele e vou estar junto nessa batalha. E você vai poder acompanhar porque todos esses temas vão estar em debate na primeira semana de outubro. E até lá, se você quiser fazer sugestões e críticas, use o 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí use o endereço eletrônico. senado.leg.br.tv Até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto